Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar sobre os sólidos geométricos, certo? E esses sólidos geométricos, ele tem relações com os objetos familiares do nosso mundo físico, certo? Então, eu tenho aqui uma bola, que ela é representada as esferas, certo? Eu tenho aqui uma vasilhinha daquelas de molho de sushi, então, ela está representando um quadrado, certo? Eu tenho aqui um porta-treco, mas ele está representando, olha, um cilindro, certo? E aqui a tia tem uma plaquinha que a tia ganhou e ela está representando um retângulo, certo? Então, a tia hoje quer mostrar para vocês os objetos que representam as formas geométricas do nosso mundo, do dia a dia também, certo? Então, vamos começar. Peguem o livrinho de vocês de matemática, olha, e abram aí na página 137. Vamos lá, eu acho que vocês vão gostar de realizar essa atividade. Então, vamos lá. O castelo colorido, Pedro e os colegas dele estão construindo um castelo com blocos coloridos. Como será que o castelo vai ficar depois de pronto? Então, vocês vão pintar aí a ilustração do castelo abaixo, escolhendo uma cor para cada tipo de formato. Por exemplo, nós temos aí um triângulo, vocês vão pintar todos os triângulos da mesma cor, a cor que você quiser, mas que eles tenham que estarem todos pintados com a mesma cor. Depois, vocês vão escolher uma cor para pintar todos os quadrados, depois uma cor para pintar todos os círculos e depois uma cor para pintar todos os cilindros, certo gente? Só alertando aqui a vocês, os cilindros nós temos aí na torre, nós temos aqui embaixo dos círculos, eles são representados cilindros, certo gente? Bem, passando para a página 138, nós temos aqui, olha, outros objetos com formato de forma geométrica. Então, vamos lá, vocês vão pintar da mesma cor os objetos que lembram o mesmo solo de geométrica. Por exemplo, nós temos aí o chapéuzinho de aniversário e temos também aí o funil. Então, você vai pintar o chapéuzinho do aniversário junto com o funil da mesma cor, porque eles têm o mesmo formato e assim com os outros objetos, certo? Formando a dupla, ok? Vamos passar para a página 139. Na página 139, na segunda questão, tem que dizer o seguinte. Embaixo de cada objeto, escreva o número que indica a figura geométrica que ele lembra. Ao mesmo, observem aí a legenda, preste atenção. Olha, o cubo, ele é o número 1. O cone, que ele é representado quase que é o formato de um triângulo, ele é o número 2. A esfera, que representa o círculo, é o número 3. O bloco, que é o número 4, que representa o retângulo. E o cilindro é o número 5, certo? Então, vocês vão colocar os números aqui de acordo com o formato, certo? Nós temos uma lata, uma caixa de sapato, um ovelho de lã, uma bola, um dado e um sorvete. Passando para a página 140, nós temos aí na terceira questão, ligue cada tampa à sua caixa. Olha, nós temos três tipos de caixa aí. Vocês vão ligar as tampas para cada caixa, certo? Na quarta questão, está dizendo o seguinte. Observe os objetos a seguir. Seque com uma linha o sólido, que é diferente dos outros. Então, vocês vão observar aqui, qual é o objeto que é diferente dos outros. Então, vocês vão observar e vão circular. Aí, vocês vão completar. Agora, complete a frase. O objeto que eu cerquei com uma linha é diferente dos outros por quê? Aí, você vai explicar por que ele é diferente. Vamos dar uma pausinha agora para realizar a atividade e depois a gente volta com a correção, tá certo? Voltando com a nossa correção da página 137. Olha, meus amores, aqui na página 137, como ele é pessoal, eu acredito que ficou bem colorido e bem bonito, porque vocês capricharam, foi na pintura. E aí, então, a tia não pode corrigir, certo? Porque é um pessoal, vocês queriam escolher as cores. Na página 138, na primeira questão, vocês teriam que pintar os objetos fazendo a duplazinha. Foi isso que a tia falou? Quem pintou o chapéuzinho do aniversário com o cone da mesma cor, acertou. Quem pintou a laranja da mesma cor que a bola, acertou. Quem pintou a caixa de leite com o estojo da mesma cor, muito bem. Quem pintou o pacote de biscoito com o pega-vareta, acertou. Eles têm a mesma forma, certo, meus amores? Vamos passar para a página 139. Na página 139, são os números referentes às formas. Então, vamos lá. Na lata, escreveram que número? Cinco. Na caixa de sapato, que número escreveram? Quatro. No novelo de lã, que número escreveram? Três. Na bola, três também. No dado, o número um. E no sorvete, o número dois. Não é isso? Passando para a página 140. Vamos lá, na nossa última questão. Na última página. Não é a última, desculpem. Na última página. Terceira questão. Ligue cada tampa à sua caixa. Nós temos uma caixa retangular, uma redonda e uma quadrada. Então, vocês tinham que observar e ligar, certo? A redonda para a redonda, a quadrada para a quadrada. Quarta questão. Observe os objetos. A seguir, circule com a linha. O sólido que é diferente dos outros. Olha, nós temos aí o cilindro, o cone e a esfera. Qual dessas figuras geométricas vocês acham que é diferente? Quem respondeu? O quadrado acertou. Porque essas outras figuras geométricas, elas são redondas, né? São circulares. E já o quadrado, a caixa, ela é quadrada. Ela tem pontas, não é isso? E aqui tem o seguinte. Agora, complete a frase. O objeto que eu cerquei com uma linha diferente dos outros. Por quê? A gente acabou de dizer. Porque ela tem pontas e ela é quadrada. Esta foi a correção das nossas atividades de hoje. da nossa aulinha de matemática. E vamos ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!